E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Podia pagar para o Robertão Calabresa, né? Olha o lobão! DJ Coffee de novo? Não, Adriel Dig com a foto do zóio. Já foi sub, me segue desde 2022, conta criada em 2017, interage aí na live. Antes de eu ir para o Profit na conta do Adriel, quero mostrar para vocês o que eu acabei de fazer no CSGO.net e eu não gravei. Eu estava fazendo uns aprimoramentos aqui de 15% numa teoria de que o 15% não pagava. Aí começou aqui, 15%, não pagou. Aí pagou duas vezes seguidas, aí eu tentei. 15% não pagou. 15% não pagou de novo. 15% não pagou de novo. O que não pagou, não pagou, não pagou. Aí eu fiz uma das maiores loucuras da noite. 783 dólares para uma M4A1 Knight de 3.200. E pagou, velho. E a gente vai solicitar... Hum, ela não tem, velho. Vamos esperar ela ter. Como é uma M4A1S Knight no CS2? Vamos ver. Só que antes eu quero mostrar para vocês o momento da live que eu peguei ela, velho. 4. Eu estou na vibe de pegar skins para vocês, tá ligado? Porque é todo dia sorteio, sorteio relâmpago. Preciso ter um inventário bem forte para tancar todo dia um sorteiozinho, né, velho? Ó, aqui era o momento que eu estava indo com 15% na Glock. Aí eu tentei mais uma vez. A AK voltou, que a gente tinha solicitado. Aí eu parei de atirar nela e fui na M4, velho. Tome. E olha o Profit aqui na tela. O mesmo, peraí, pausa, 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 pausa. Olha o Profit aqui em cima. Olha o Profit aqui em cima com 0,5%. O inscrito acabou de ganhar. Ah, é. Foi aqui. Eu dei três... Dois tiros numa Alp Gang, 120 dólar, maluquice. De 16 mil dólares. Muito difícil de ganhar. Aí depois eu comecei aqui os tiros de 0,5% na Fire Serpent. Cada tiro, 8 dólares. Ó, cada tiro, 8 dólares. Ela vale 1.200, então a gente tinha bastante saldo para arriscar e mesmo assim sair no lucro, né? Não. Não. Não também. Não. Meio por sempre é duro, mas quando paga... Paga muito. Ou ela vem Factory New, ou ela vem Factory New souvenir. Creio eu que ela venha souvenir. Porque normalmente a normal é usada para contrato. Então a galera... Normalmente é a souvenir que vem. A desvantagem da souvenir não faz contrato para Dragon Lore. A normal faz contrato para Dragon Lore. Eu quero ver uma M4A1S Night Souvenir no CS2, velho. Só para a gente ter uma ideia de como que ela está. E sabe quem tem uma M4A1S Souvenir que dá para a gente ver? Gaules. Uma dessa daqui com o Fer, que foi dropada nas quartas de final da MGL Columbus 2016. Esse adesivo aqui da LG, velho, que no CS2 eu achei meio estranho. Porque olha o da VP. O da VP ficou legal. O da LG ficou parecendo um alto relevo no dourado, que não dá para ver muito bem. Seria legal. Eu acho que eles devem fazer a correção. Eles devem colocar o traçado preto para ficar tipo da VP, tá ligado? Como se fosse um contorno. Mas de qualquer jeito, uma M4 maravilhosa. Agora ela está mais brilhante. E aí a segunda do Gal, que é essa daqui com o adesivo do Coldzera. Na época eles já estavam na SK, dropada durante a final entre SK e Team Liquid. No caso, SK campeã, né, velho? Então pega. Pega esse reflexo dourado na tua cara. Então essa M4 a gente ganhou. Eu já tive uma M4 dessa. Na época valia mil dólares. Factory New, tudo bonitinho. Mil dólares ela valia. E ela tinha vindo com o adesivo do Pasha. Me arrependo muito na venda dessa skin. E se eu não me engano, essa skin eu não vendi nem para dinheiro real. Eu depositei para apostar num jogo de CS, velho. Ai, que idiota, Saulo, velho, com o adesivo do Pasha. Eu lembro que deu green na época. Deu green e aí eu saquei em várias skins. Só que se eu tivesse mantido a skin em si, se eu tivesse mantido a skin, era a boa, tá ligado? Velho, ó. Entrou aqui na conta dele. A gente depositou quanto? A gente depositou 75, correto? Será que se a gente chegar aqui e colocar tipo knife, uma navaja e jogar o grátis, ó. O grátis. 30. Entrou de graça. Não ganha uma luva? Uma fa... Pela C aí. Ô, ciência boa! Tá lá, velho. Tá lá, velho. Uia, não precisava nem ser tudo isso. Mano, 10 doll pegava. Lembra que eu falei para vocês que eu ia dar o tiro de 10 doll? 10 doll pegava de primeira, mano. E agora, o que eu vou fazer? Eu acabei de gastar um Proverble Fair muito bom para pegar essa faca. Vamos esquipar uns red, né? Esquipa tudo. Esquipa. Ó, o grito. O grito. Nós não queremos que venha o grito, não. É porque aqui é para esquipar. Esquipa. Esquipa. Esquipa tudo. Vai. Bate embora. Bate embora. O grito, não. A gente não está querendo o grito. O grito, não. Isso. Meu Deus, aqui podia, hein? Vamos lá, Clã. Agora eu vou garantir mais uma skin bonita para ele. Na caixa Covert. Tipo, pelo menos mais... Ele vai sair com uma faca e pelo menos mais uma skin bonita. E bem bonita. Uma M4A1S Shantikos. De R$22,50. Aqui já começou a ficar melhor ainda. E não tem ela. Porém, dá para pegar uma K Nightwish ou uma M4A4 Temukal. Qual das duas, Clã? Ó, tem outras opções aqui também. Mas eu acho que as duas ali são as melhores. Se bem que essa USP branca no CS2 ficou absurda. Mano, ele já tem Desert. Ele já tem AK. Ele já tem M4. Ele já tem, eu acho que, todas as skins. Só que a Desert dele é bem bonita. A AK dele é bem bonita. Essa AK é realmente bem bonita com esses adesivos da Tailu. Só que eu acho que o que está precisando, principalmente aqui no inventário dele, é uma Alp. Porque ele está usando uma Grade Safari e eu não deixo inscrito o meu usando o Alp. Grade Safari, nem fudendo. Vamos ver uma Alp aqui para ele, uma Elite Build, Clã? Uma Mortis. Não, Grade Safari é foda. Eu não deixo inscrito o meu usando o Grade Safari, não, pô. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar aqui. Ele já está de faca. Eu ia tentar pegar uma luva para ele. Mas vamos abrir mais uma caixa Covert, porque merece mais uma skin legalzinha, pelo menos. E tomara que venha uma Alp. Ai, podia ter parado na Neonor. Mas a Fama's Commemoration é bom também, é mais 17 DOL aqui. Mas eu acho que para ele aqui a luva não compensa. Aqui compensa mais a gente buscar uma skinzinha para ele mesmo. Alp, 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 Wildfire e Glock Neonor. Tá bom. A gente vai pegar aqui a Glock, pegamos a Fama. A faquinha já está God demais, Saulão. Estou feliz para caralho já. Se for, tipo, ele já está agora com uma Glock legal. Pegar uma USP legal também. É, legal. Vamos na USP Neonor para ele aqui, que daí vai combinar Glock Neonor, USP Neonor. Pô, fizemos um profitezinho massa aqui na conta do inscrito, hein? Mano, vai chegar aqui as duas skinzinhas aqui para você. Aí você aceita, tá? Está demorando um pouco mais. Mas, ó, só aqui a gente já tem 542 com mais 100. 640. Vamos colocar assim, 640. Com mais 100 e mais 50. 150 mais 650, vamos colocar assim. Mano, uns 800 reais a gente lucrou aqui na tua conta. A gente depositou 75 dólares. Bom demais. CSGO.net, cupom sorte. Parabéns, meu lindo. Que profite, hein? Ganhamos a M4 Knight, a K Fire Serpent, Faka, a K, a K? Não. USP, famas e Glock inscritos. Esqueça tudo. CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depo. E aí E aí E aí E aí E aí